O Muceno tá uma festa, gente. Olha, do jeitinho que ele gosta. Muita gente, música e festa. É com você, Demir. Gente, de volta, de volta, de volta. O Rafael tá lá no estúdio com você na cabeça. Se ele sabe a resposta da Lourdes, no final do jornal, você vai responder pra mim, Rafael. Se você não souber, a chapa vai esquentar, viu? A Isa também tá procurando a dona Lourdes pra saber o que é a resposta daqui a pouquinho. Quem tá chegando agora, eu estou ao vivo aqui de Nepomuceno, um evento maravilhoso. E eu vou chamar aqui o Bruno, que é o presidente do Sindicato Rural, a prefeita Isa, chegando aqui também pra gente falar desse evento. Chega aqui, prefeito. Bruno, a prefeita tava falando pra mim que o Sindicato Rural, junto com a prefeitura, mas vocês não mediram o esforço pra fazer esse evento, que é diferenciado, né? Exatamente. A gente tá correndo atrás de vocês, já tem um... Mudei do ano passado, acabou do ano passado, já começamos os preparativos pra esse. E tamo aqui tentando levar um pouco de cultura, lazer, conhecimento, né? Tem várias oficinas aí via Faeng, cenário, pro pessoal tá aprendendo sobre culinária, sobre cafés, sobre degustação, sobre classificação. Então a gente tá tentando atender todos os lados aí pra poder levar conhecimento, informação e diversão pro pessoal. É verdade. E o cinema também, que é muito importante também, né? Sim, o cinema entra na parte da cultura, né? Muitos vídeos, tivemos mais de 500 vídeos inscritos na nossa amostra, vídeos do país todo. Rio Grande do Sul, do Norte, de Minas, de Nebomocena, então vai ter a amostra de cinema pra todo mundo ver. Vai ter os prêmios, o troféu foi feito de pé de café, ficou ajeitado demais, eu acabei de ver ele ali. Depois eu vou mostrar. Isso, tá ali na nossa estande do sindicato ali. Então a gente quer isso aí, levar, trazer conhecimento pessoal, cultura, informação e um divertimento, né? No feriado aí tem uma coisa interessante pra tá fazendo, pra tá pra sentar aqui o dia todo, tanto hoje como amanhã e domingo. Então o pessoal pode tá vindo aqui, divertindo o dia todo e à noite os grandes shows que vamos ter, né? É verdade. Prefeito, quando você esteve lá no estúdio eu falei, a prefeitura, o prefeito, a prefeita, no caso você é a prefeita no momento, você quer trazer, lógico, pro pessoal ter saúde, ter aonde educação, né? E o lazer também que tem que ter. E aqui engloba tudo, né? É, aqui tem, como o Bruno disse, né? A ideia nossa é também geração de renda, trazer conhecimento pra melhorar o seu produto, né? É o que eu sempre digo, a gente tem um produto maravilhoso que é o café. Então vamos mostrar, né? Essas possibilidades pra não só ficar o café no saco e vender. E é isso que a gente tá trazendo. E como eu disse, cultura também, cinema, né? Na nossa época tinha cinema que era ótimo e hoje as cidades pequenas não tem a telona. Então é oportunidade também de apresentar isso, né? Pra quem mora no interior e não tem tanta opção. E o cinema tá do outro lado da próxima. Tá do outro lado. E o artesanato também, né? Mostrar essas maravilhas, essa arte aqui. Também com foco no café, você vai ver muita coisa linda feita com café. E é isso que a gente quer. É verdade. Ô Bruno, e o Sindicato Rural trabalhando, empenhado em fazer com que o nome de Nepomuceno vá pra todo o Brasil? Principalmente na arte da cultura que vocês estão apoiando também, que tem muitas inscrições, como você falou, né? É, com certeza. A gente acredita que o conhecimento que liberta, né? Então a gente tá trazendo oficinas... Porque cultura também é conhecimento, né? A pessoa abrir cabeça, ver coisas diferentes. Então esse é um movimento pra poder o pessoal enxergar além do horizonte, né? Ver novas perspectivas, como a Isa falou. Talvez o produtor verticalizar a sua produção, já em vez de vender só a comoda de café, já vende café torrado, moído. E levando o nome de Nepomuceno pra fora, a gente traz os compradores pra ver esse café. Às vezes não tem uma estrutura pra torrar toda a sua produção, mas ele conseguindo o contato de uma torrefação, de uma cafeteria, ele já consegue vender direto pro consumidor. Então ele agrega valor no produto dele, né? Tá bom. E o produtor rural que tá acompanhando agora o de Nepomuceno, tem o apoio de vocês, é lógico, né? Com certeza. O sindicato tá de portas abertas pra todo o produtor. Tem apenas uma mensalidade de R$30,00 ou então R$300,00 anual. Tem uma gama de vantagens, quem é associado. E o sindicato tá por conta de trabalhar em prol do produtor. Muito bem. E vem mais eventos aí envolvendo o sindicato, porque esse é o teu trabalho. Você tá à frente um jovem com vontade de fazer o sindicato crescer cada vez mais, né? Exatamente. A gente sai da indignação e tem que partir pra ação, né? E a ideia nossa é essa. E tentar fazer com que isso movimente todo mundo que fica indignado em casa, no celular reclamando, vai pra ação. Pega alguma coisa pra fazer. Então todo mundo fazia um pouquinho a mais, fica leve pra todo mundo e melhora a sociedade de uma forma, crescimento em progressão geométrica. Vamos trabalhar, né? Exatamente. Parabéns pra vocês, sindicato. Não, obrigado. Muito bem. Ô Isa, vamos dar uma volta aqui? Vem cá, Pelinha. Pelinha, tira a câmera aí, porque a Isa aqui é movimento, movimento constante. Foi o que o Bruno falou. Chacoaia o pelo aí, Pelinha. Ao vivo é isso aí, ó. E o Rafael lá, pensativo. O Rafael tá pensativo. Olha a câmera nervosa do Pelinha aí. É o que eu tô esperando o Rafael hoje à noite, hein? É verdade, Rafael. A Isa falou que tá te esperando hoje. Você vem aqui na... Hoje, vamos começar de lá pra cá, que a gente já... Deixa eu ver essa aqui, ó. Eu vi umas canecas aqui que são lindas, viu? Eu amo o Nepomuceno. Olha, olha. Chega lá, Isa. Muito bem. E essas canecas aí, top, né? Top. Olha só que lindas as canecas. Eu amo o Nepomuceno. Então, pessoal que ama o Nepomuceno, a gente tá esperando vocês aqui. É verdade. Olha aqui, Pelinha. Fecha aqui, né? Nessa caneca. Olha que maravilha. Aqui não é só a caneca. O que é mais que o pessoal encontra aqui? Aqui nós temos quadros, nós temos toalhas personalizadas, tem pano de prato, tem vários tipos de artesanato. Fica hoje até que horas aqui o artesanato? Hoje vai até sete horas, sete horas, é. Muito bem. Parabéns. Tá bom. Aqui, ó. Deixa eu... Tem aqui as frases. Levante a mão antes de falar e esperar a sua vez. Aí, legal. É, você vai ter nisso para as salas de aula. Para as salas de aula. Falar nisso é respeitar os professores, viu? E eu vou te falar. Eu falei até com a Isa. Muito bom a gente tocar nesse assunto agora, Isa. Porque professor, ele não é pai. Quem tem que educar em casa são os pais, é isso? É isso mesmo. Né? Então, terceirizando a educação dos filhos, isso é grave. E a gente tá vendo a consequência disso daí. É verdade. Mas, se cada um cuidar do seu dentro de casa, nós vamos melhorar o mundo. E apertar, apertar aí, viu? No comecinho, porque eu vou te falar, não é fácil não. Então, tá aqui, ó. Pode chegar aqui que é até sete da noite. Vamos aqui. Essa aqui também é muito bonita, gente. Olha essa imagem aqui. Linda, 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 linda. Tá tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Sejam bem-vindos. Tudo bem. Tudo bom com você? Tudo. Beleza. Ó, gente. Dá só uma olhada aqui. O pessoal vai comprar realmente, porque é muito bacana, né? Sim, tudo feito à mão. Esse é o feltro, né? A gente faz todo tipo de personagem. Temos a Nossa Senhora de Café, que a gente fez especialmente para o evento. Só que eu acho que ela já foi para a mesa. Já foi para a mesa lá. Vamos mostrar. Já foram para lá, já. E temos essa também, que é o nosso carro-chefe. Até a prefeita já tem uma, né? Aí só vim adquirir, que a gente tem bastante produtos aqui. Tá bom. Vocês vão estar todos os dias aqui? Todos os dias. Das 10 da manhã até as 6 da tarde. Isso. Olha só, gente, que bacana. Prefeita, muito bonita. Você e Marcia já tem uma também? Eu já tenho. A minha até é maior, tá? Então vamos lá, Isa. Vem aqui comigo. Olha só, artesanato em geral aqui. Tá tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. E aqui, o que o pessoal encontra? Aqui a gente tem terço, tem laço. Minha linha é mais para o lado infantil, né? Mas tem terço personalizado, tem prender de chupeta. Tem bastante coisa. Eu já vou ter que levar um terço aqui, porque eu vou te falar, o meu neto, eu acho que vai ser padre ou papa. Porque eu vou te falar, gosta demais de terço. Mostra aqui, olha que bonito. E é tudo para a criançada, né? Sim, tem bastante coisa para a criança e tem os terços adultos também. Olha aqui, mostra aqui, Pelinha, você vai com Pelinha também que gosta muito, muito bacana. E aqui, olha só que bonito. Mostra aqui, Pelinha. Tem, então ele tem os laços, né? Os terços aqui, se quiser a gente personaliza na hora também com o nome, né? Estou personalizando aqui agora com o nome aqui. Tem os chaveiros pulseira terço, né? Que a gente coloca o nome nos terços também, se quiser, na hora. Muito bem. Olha só, gente. Então o artesanato em geral, esse sapatinho aqui também, muito bonito, né? Vamos ver aqui, pega aqui para o pessoal ver. A gente compra ele liso, né? E personaliza ele todo à mão. Olha só. Tudo colado à mão. Legal. E aqui? Tiara também, com pedraria. É legal. Tudo feito à mão. Então tem para todo mundo aqui? Tem para todos os gostos aqui. Muito bem. Muito legal. Agora o mel. Eu quero mel. Isa, quando eu nasci a minha mãe não passou talco em mim, ela passou mel. Por isso você é doce? Eu sou doce, eu sou doce. E o mel aqui? Esse mel aqui é da nossa amiga Vânia Ferracini, né? Que produz esse mel, o própolis, essas velhinhas, ó, que também é a base de cera de abelha. Eu pensei que isso aqui era rapadura, olha a minha cabeça. Então isso aqui, isso aqui é de... Opa, travou lá, não tem problema.